O título por causa do trabalho, foi um título só, um título, mas o honroso trabalho da irmã que deu isso. Uma família preciosa, uma família, uma semente maravilhosa que tem dado fruto. E a gente vê, a gente não quer esticar a coisa, não quer esticar, não quer encerrar logo, mas só um instantinho. Que alegria ver a gente, que alegria para o coração dessa mãe, ver o seu filho agora voando o Senhor, o seu filho de Jesus está. É gratificante a gente participar disso. Então, minha querida Maureta, que o Senhor, nosso bondoso, querido Deus, continue te dando muitos anos de vida. E nos dando a alegria de estar sempre reunido assim, com essa família preciosa, para louvar o nosso Deus. Que Deus, com cedo alegre, ame, com cedo divino, com cedo amestras, que ainda na velhice de fruto, já conheceu a graça. A Luísa, já no Luísa mesmo, depois amençoe a vida preciosa de vocês, com todos os agregados firmes e os netos. Vamos orar, por favor. Sim. Nós temos também que agradecer, né, em nome da nossa mãe, ela falou que hoje ela não quer falar, embora ela sempre tenha gostado de falar. Então, uma coisa que eu achei muito linda quando nós estávamos para conversar, eu disse, mãe, você está bem? Estou bem, estou muito bem. Só em ver Édios convertido e Natinho convertido, para mim, já é uma grande alegria. Então, gente, assim, glória a Deus por isso. E realmente, é o prazer da irmã da mãe, porque ela sempre gostou de festa, né, quem conhece. Mas, sobretudo, ela sempre se preocupou com a salvação. E é uma alérgica para cada um de nós. A gente se ajunta, a gente festeja, a gente ria, a gente chora, porque esse mundo é aqui mesmo. Só que, assim, nós precisamos de ter a certeza que quando nós fecharmos os nossos olhos, nós vamos acordar para uma outra vida. E ela sempre se preocupou com o estado espiritual, né, de cada um na vida, né, de quando vai chegar, né, na presença do Senhor. Então, assim, eu faço das minhas palavras a palavra da nossa mãe, porque eu tenho certeza, se ela fosse falar, seria essa a mensagem. A mensagem de salvação. E que se alguém, né, que esteja aqui, que ainda não pensou nessa realidade, que é muito séria e é muito verdadeira. Não é, nós, durante todo o tempo de vida que nós passarmos aqui. Mas não vai equivaler o tempo da eternidade. Então, assim, pense na sua vida com o Senhor. Se você fechar os seus olhos hoje, você vai acordar e ver a Jesus, contemplar a salvação. Então, se pense nessa mensagem, que é a mensagem da nossa mãe, com certeza. Eu quero agradecer a cada um que aceitou o nosso convite. Tá, e quero dizer que cada um que está aqui é querido da nossa mãe. Nós queremos chamar até mais, né, mais pessoas. Hoje, mamãe, eu tenho só essa quantidade de amigos, mas só que é realmente uma galinha. Então, assim, eu quero agradecer de coração, em nome de mamãe, a cada um de vocês que está aqui e que aceitou o nosso convite. Amém? Amém. Amém. Amém.